Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema de hoje é Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Vamos descobrir tudinho como está o coração dessa pessoa em relação a você agora, tá pessoal? Nesse exato momento. Então você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa agora em relação a você. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora das Graças. Opção 4, Santa Catarina. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Você vai fazer a sua escolha, vai mentalizar a opção que você mais sentir uma afinidade, tá? E vamos dar início para a nossa tiragem não ficar tão extensa. Lembrando a vocês, tá? Quem quiser participar da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp. Muita gente sendo ajudada com essa promoção aí, por isso que eu não tirei, tá pessoal? O pessoal pede e nós fazemos o melhor para vocês, tá bom? Então, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Fez a sua escolha? Se não fez, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir. Para quem escolheu a opção da Nossa Senhora de Fátima, tá? Vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você agora, neste momento. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver o que ela está vibrando em relação a você, ok? Mentaliza a pessoa amada. Quero mandar alô para todo mundo que tem participado do canal, muita gente participando, muita gente contribuindo com o canal, tá? Olha, quem botou o nome na corrente de oração aí, foi feita as orações. Gratidão também, me sinto muito honrado, tá bom? E vamos prosseguir. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza esse ser humano, traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver? Não esqueça de contribuir com o canal, com o seu like, se inscreva, ative o sininho. Salve Nossa Senhora de Fátima. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima aí, quem tem fé na Nossa Senhora de Fátima, coloque nos comentários aí, tá? Dê um amém. Coloque o seu nome aí na corrente de oração que nós fazemos também, tá? É. Tudo pra ajudar o próximo, entendeu? Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Bom, vamos lá, pessoal. Pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, a opção da nossa querida Nossa Senhora de Fátima. No dia de hoje, como está o coração dessa pessoa? Está vibrando amor por você, tá? Lembrando que a opção é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Está vibrando amor por você. Está vibrando hoje, hoje, uma energia de reconciliação, tá? O coração dela vibra um impulso amoroso por você no dia de hoje. Um desejo de ter de novo uma família com você. Um desejo de ter uma estabilidade com você. Um desejo, realmente, de ter uma nova chance no amor com você. É o que vibra o coração, não é o que vai acontecer, tá, pessoal? É o que essa pessoa está sentindo no coração. No coração dela, ela sente vontade de ter um relacionamento com você, sente vontade de estar na sua vida novamente, tá? Isso é o que está dentro do coração dessa pessoa agora por você, tá? Nesse exato momento. Bom, essa pessoa, quando pensa em você, o coração dela realmente faz ela entender a sua importância na vida dela, tá? Por isso eu posso te garantir que essa pessoa, hoje, quando ela demonstra sentimentos por você, quando ela começa a pensar em você, o coração dela fica apertado, e vem uma energia muito forte de arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito em relação a você aí, tá? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que tem muita paixão por você, essa pessoa, no coração dela, ela tem uma paixão, tem amor, tem total energia aqui de relacionamento. Eu não sei nem como vocês estão separados, tá? Realmente, ela deve ter errado o feio com você. Mas vejo aqui, no coração dessa pessoa, ela realmente se permitindo a uma renovação, ela está se permitindo a ter esperança em relação a você. No coração dela, ela acredita ainda que em qualquer momento você vai dar uma mensagem, você vai mandar uma mensagem ou ela vai te mandar uma mensagem, ela acredita ainda que vocês possam ter alguma coisa concreta, tá? Essa pessoa, ela acredita que um dia você pode mandar uma mensagem pra ela positiva, tá? Aonde vai trazer uma harmonia. É como se ela esperasse isso no coração, tá? No coração dela, esse é o desejo dela, é o que ela espera acontecer, entendeu? Ela tem isso no coração dela. Só que, por outro lado, essa pessoa é muito orgulhosa. Ela não vai falar nunca do que quer. E pra algumas situações, essa pessoa aqui tem até uma outra pessoa. Porém, ela não consegue te esquecer, tá? No coração dela, ela vibra amor por você, viva desejo, vibra vontade de vir até você. Você não saiu definitivamente da vida dessa pessoa, tá? Se dependesse só dela, ela mudaria essa situação assim, ó. Não está lá de dedo. Por quê? Essa pessoa vibra muito ainda a sua energia, tá? Se dependesse dessa pessoa, ela teria uma paixão, teria um romance com você novamente. E ela viria te ofertar amor, viria se comunicar com você, porque tem muito sentimento por você. Na linha de coração, essa pessoa realmente te ama ainda, tá? Tem muito desejo, tem muito amor. Só que o orgulho fala muito alto. Essa pessoa é uma pessoa totalmente orgulhosa. Então, isso realmente trava o caminho dessa pessoa. Começou com uma carta de amor e começou ela ofertando amor, gente. Essa pessoa aqui tem você muito presente no coração dela ainda. Não consegue te tirar, tá? Do coração. E você marca a presença no coraçãozinho dessa pessoa. Viva a Nossa Senhora de Fátima, hein? Quem ama a Nossa Senhora, quem acredita na Nossa Senhora aí, coloque amém nos comentários. Deixe o seu nome pra corrente de oração. Lembrando que é uma tiragem pra várias energias. Portanto, se não combinou com a sua, faça uma tiragem com a sua única energia. Faz uma consulta particular ou então participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom, pessoal? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Não precisa marcar horário, tá, gente? Tem gente mandando mensagem querendo marcar horário. Pra resposta não se marca horário, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Em especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Quero mandar louco pro pessoal lá do Japão, pessoal da França, Alemanha, pessoal do Paraguai, Uruguai, Paraguai, Holanda também aqui, pessoal do Moçambique, caramba! Muita gente participando do canal. Agora a opção é da Nossa Senhora Aparecida. Amém! Salve Nossa Senhora Aparecida! A opção 2 são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Vamos descobrir aqui, através do tarô, como está o coração dessa pessoa em relação a você agora. Mas é agora, nesse exato momento. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá, pra que possamos desvendar essa pessoa aqui e saber como anda o coração dela. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todo mundo que tem participado dos vídeos. Como anda o coração dessa pessoa em relação a você. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Vamos lá? Esse é o canal da Coruja, o canal Enigma do Oriente. Viva Nossa Senhora Aparecida! Como anda o coração dessa pessoa hoje? O que vibra no coração dessa pessoa hoje por você? Agora, né pessoal? O que vibra agora? Nesse exato momento que você está vendo esse vídeo aí? Traz energia dessa pessoa pra cá. Só isso que interessa. Então, pra você que pensou em alguém, tem essa energia dessa pessoa pra cá. Você já teve um relacionamento com essa pessoa. Opção 2 da Nossa Senhora Aparecida. O que passa no coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Bom gente, essa pessoa aqui, pra começar a conversa, tem muito sentimento por você, tá? Tem um sentimento forte, é uma pessoa que no coração dela, ela tem uma estabilidade relacionada a você. Ah, Igor, que estabilidade? Estabilidade de sentimentos. São sentimentos fortes, sentimentos seguros, são sentimentos que nunca saíram do coração dessa pessoa, tá? Essa pessoa sempre te amou, sempre gostou de você. Ah, ela me traiu. Não importa, mas te ama. Te ama, tem sentimento por você. Ah, ela tá casada. Não importa, mas ela tem amor por você. Entendeu? Essa pessoa tem um grande sentimento por você, tá? Sentimento verdadeiro. A pessoa te admira muito, acha você um vencedor ou uma vencedora. Sabe que errou com você, mas eu vejo o mundo dando uma volta muito forte aqui, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui tem muita esperança ainda de ter vitórias em relação a você. Por que você não esquece essa pessoa que passou na sua vida? Porque vocês têm uma conexão espiritual de outras vidas, tá, gente? É como se você tivesse ainda um karma com essa pessoa e como se você tivesse uma conexão de outras vidas, tá? E o que eu posso te falar? Vocês ainda vão ter uma oportunidade de conversar, de estar frente a frente. Por quê? Alguma coisa ainda tem que ser falada por você. Essa pessoa tem que sentar com você e conversar alguma coisa, vocês têm que conversar aí. Eu vejo aqui essa pessoa querendo sim falar com você. Eu vejo ela querendo te mandar uma notícia aí, uma mensagem, para poder realmente falar com você. Tem que haver uma conversa entre vocês. No coração dessa pessoa tem muito desejo por você. Um desejo de renovação, desejo sexual. Essa pessoa aqui é uma pessoa que lembra de muitas coisas que vocês faziam. Essa pessoa aqui está ouvindo a voz da intuição dela, tá? É uma pessoa que está pensando com clareza em você. Não está pensando por um acaso. Essa pessoa sabe realmente o que quer. No coração dela você está vibrando muito. Mas desses dias para cá você está vibrando com mais força, tá? Ela tem pensado em você com mais eventualidade. Ela está pensando em você com mais... Ela pensa do nada, ela pensa em você. Pensa com mais frequência. É muito louco. E essa pessoa deseja ainda se comunicar com você, tá? Ela acredita ainda que vocês vão ter alguma coisa. Isso está muito forte no coração dela. Claro que é uma energia para várias pessoas. É impossível combinar com todo mundo. Mas para quem escolheu a opção número 2, essa pessoa ainda acredita que vocês vão ter o melhor momento ainda de vocês. Vai ter o encontro íntimo aqui. Essa pessoa deseja muito isso e acredita muito nisso. Tem muita carta de sexualidade, muita carta de desejo, tá? E eu vejo que vocês ainda vão ter algum momento íntimo. Você é essa pessoa que você trouxe para a mesa. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Especialidade na área amorosa. Quem quer orações, bote o nome no comentário para orações. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Quero mandar logo para o pessoal BH, é, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Curitiba, Florianópolis, Santa Catarina, Acre, Manaus, Maranhão, Sergipe, Goiânia, Goiás, pessoal do Belém, pessoal de Belém, muita gente participando do canal. Vocês são demais. São Paulo, Rio de Janeiro, sempre aqui comigo. Opção 3 é da poderosa Nossa Senhora das Graças. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, você nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver aqui, através das cartas de tarô, como está o coração dessa pessoa em relação a você agora. É uma amizade nova, uma amizade antiga? Mentaliza e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você agora. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos. À medida que você compartilha o vídeo, o canal cresce. O canal crescendo, você ganha mais conteúdos. Vamos ver aqui, opção número 3 da Nossa Senhora das Graças. Que essa pessoa vibra no coração dela em relação a você. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E vocês são os melhores espectadores do YouTube. Calar o Enigma do Oriente, hein? Então, pessoal, para você que escolheu a opção 3, você nunca teve nada com essa pessoa e você quer saber aqui o que essa pessoa vibra no coração em relação a você. Bom, ela vibra uma energia de renovação para a vida dela. Essa pessoa tem muita esperança, tem muita esperança que vocês possam ter alguma coisa na área afetiva, na área amorosa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo, ela pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Mas eu posso garantir para você que essa pessoa tem boas... é uma pessoa que tem boas intenções com você, é uma pessoa que eu vejo uma oportunidade grande de vocês passarem para um outro nível. Essa pessoa aqui já faz um certo planejamento com você. No coração dela, ela já tem você na vida dela de uma certa forma. e essa pessoa aqui eu vejo ela planejando sim alguma coisa com você que vai trazer uma certa vitória para vocês. Eu vejo aqui para a maioria das energias vocês tendo um relacionamento. Era uma amizade que está virando algo a mais, tá? Eu vejo uma renovação da sua vida e da vida dessa pessoa. Vejo um equilíbrio chegando e um relacionamento acontecendo entre vocês. Vocês têm uma sintonia muito forte, tá? Vocês vão ter uma conversa e dessa conversa vai vir possibilidades de um relacionamento entre vocês. Mas é um relacionamento, gente, que vai realmente despertar muita inveja nos outros. Muita gente vai torcer o nariz. Por quê? Vocês vão se envolver de uma forma que parece que vocês se conhecem de outras vidas. É uma coisa que vai casar tão bem entre você e essa pessoa que vai ser um equilíbrio que vai realmente abalar, tá? Abalar a estrutura. Eu vejo aqui, gente, uma proteção muito forte da espiritualidade para que esse relacionamento aconteça, tá? E com isso vai despertar muita inveja em muitas pessoas, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa vai trazer um equilíbrio para a sua vida. Tem duas cartas aqui de relacionamento e cármico, tá, gente? Por isso que você, essa pessoa, tem uma sintonia muito forte. E eu vejo que é uma pessoa responsável, tá? Uma pessoa ética, uma pessoa honesta que vai trazer um equilíbrio que você vai crescer ao lado dessa pessoa. Essa pessoa é a sua base e você vai ser a base dela. Eu vejo vitórias para você. Eu vejo que vocês estão no caminho certo. No coração dessa pessoa você vibra. Você vibra amor, você vibra desejo, você vibra uma novidade, você vibra esperança, tá bom? Vejo aqui que existe amor no coração dela, existe uma comemoração que logo, logo vocês vão estar tendo. Vem em relacionamento sério para vocês aí. Vejo aqui também que essa pessoa vale a pena você lutar por ela. E aqui, gente, uma grande virada. Se você está solteira ou solteiro, logo, logo você vai estar no relacionamento e adivinha com quem. com esse ser amado que você trouxe para a mesa de jogo. Muito bonita essa tiragem. Mas como é uma tiragem para várias energias, não combinou com sua realidade, você acha que não tem nada a ver com você? Faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp está aqui, tá? Simples e fácil. 2199 703 7548 Igor, mas eu não tenho dinheiro. Ah, então faz. Participa da promoção de 5 perguntas. o valor simbólico que a pessoa pode pagar. E temos também os trabalhos espirituais, tá, gente? Fazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom? Quero mandar alô para o pessoal de Pernambuco. Pernambuco. Fala, pessoal de Pernambuco, Recife, pessoal que está sempre aqui com a gente, tá, gente? Muita gente participando. Pessoal de Niterói, Minha Terra, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro inteiro. Respira enigma do Oriente, pessoal. Vamos aqui para a opção 4, para você que nunca teve nada com essa pessoa. A opção 4 é da Santa Catarina. Salve, Santa Catarina. Quem quer deixar os nomes para a corrente de oração aí, pessoal? Só deixar, tá bom? Viva Santa Catarina. Vamos ver aqui para você que nunca teve nada com essa pessoa. Como está o coração dessa pessoa em relação a você agora? Mentaliza. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. como está o coração dessa pessoa por você agora? Esse é o canal Enigma do Oriente. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Uma forma diferente de ler as cartas, uma forma diferente de trazer alegria para ti. Tá bom? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos ver aqui na opção 4. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, como está o coração dessa pessoa por você? Cheio de amor, cheio de desejo, o coração dela brilha quando pensa em você, é uma pessoa que está com uma energia ótima em relação a você, veja que essa pessoa hoje, hoje, você conseguiu tirar essa pessoa do sofrimento, essa pessoa estava muito mal, você trouxe uma transformação para a vida dela, você trouxe uma estrutura de estabilidade, de segurança afetiva, com isso, essa pessoa está encantada com você. Vejo aqui que logo, logo, vocês vão estar juntos. Quando você não está com essa pessoa, ela vibra muita energia de saudade e pensamentos em você, tá? É uma pessoa que ela planeja, sim, vivenciar um relacionamento com você, eu vejo que essa pessoa aqui, ela, hoje, hoje, ela está deixando o passado para trás, vejo ela com muito desejo por você, e vejo que é uma pessoa também que faltava clareza para ela, por isso que ela andava fazendo as coisas tudo devagarzinho. Agora não, agora no coração dela, ela vibra amor, vibra uma energia real por você e ela sabe o que quer, sabe que você pode ser a pessoa que ela tanto esperou chegar na vida dela. Se a pessoa vibra uma energia de amor por você no coração dela, nesse exato momento ela está pensando em você, deseja você, você pegou essa pessoa toda debilitada e você deu uma estrutura para ela, com palavras amigas, com atenção, tá? E com verdade, né? Você é uma pessoa muito honesta com essa pessoa. E os mimos que você faz para essa pessoa realmente ela não vinha tendo. Com isso, você faz uma total diferença na vida dela, tá bom? Você tem uma importância muito grande na vida dessa pessoa e hoje o coração dela em relação a você vibra com essa energia. parabéns para você que escolheu a opção 4 da Santa Catarina. Lembrando a vocês, deixe seu nome para a corrente de oração, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Gratidão a todo mundo que faz desse canal um grande sucesso.